Fala pessoal, tudo certo? Seguinte, se você, assim como eu, jogou GTA por esses dias, você muito provavelmente percebeu uma mensagem imensa falando pra se inscrever no canal do PewDiePie no YouTube. E isso como se o PewDiePie precisasse de divulgação, né? Mas enfim, quando isso apareceu pela primeira vez pra mim, eu tava meio que trollando os NPCs de bobeira na sessão mesmo, porque eu spawnei naquela ilha da Missão Sinal, do Pacific Standard, que inclusive vou aproveitar pra divulgar o vídeo aqui, se você ainda não assistiu, vai tá passando aí em cima. Ah enfim, durante a noite naquela ilha, ficam os NPCs sentados ali em volta da fogueira, e eu resolvi dar um susto neles, pra ver pra onde que eles iam fugir, porque pra água eles não podem ir. Quando eles estão em alto mar, eles nadam um pouco e acabam morrendo afogados. Então eu fiquei ali meio que torturando eles, correndo atrás, só pra ver o que eles iam fazer mesmo. Enfim, sim, eu sou maluco, eu tô sempre me divertindo nesse jogo das formas mais inusitadas possíveis, e em um desses momentos, onde eu tava lá perturbando o NPC, apareceu essa mensagem pra mim, e bom, é claro, que naquela hora, eu lembrei de ataques semelhantes, que já foram feitos no GTA Online, e eu já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre o hacker, quem foi que fez isso, por que que fez isso, eu também vou tá deixando link em cima pra você assistir, beleza? O primeiro ataque foi uma mensagem sobre o GTA 6, falando que ele vira em 2019, depois veio o tal do GTA Gotligma, LOL, que eu também já expliquei o que significava, e dessa vez, inscreva-se no PewDiePie no YouTube. E eu vou ser franco com vocês, eu já não consigo mais achar isso engraçado, na verdade eu tô preocupado, porque isso mostra uma vulnerabilidade muito grande nos sistemas do GTA Online, e em como a Rockstar lida com isso, porque, vamos pensar aqui por um instante, o cara conseguiu fazer isso uma vez, beleza, ele encontrou uma falha lá no sistema, a Rockstar entrou em contato, foi tudo muito tranquilo, e tá tudo certo, ficou por isso mesmo. Aí depois o segundo cara, vem e faz a mesma coisa, e a gente até pode pensar, ah, beleza, ele embarcou na ideia do primeiro hacker, e pode ter descoberto uma outra forma de fazer isso, ok, aceitável. Aí vem o terceiro cara, e faz essa palhaçada aí, bota um tamanho de fonte gigante, ocupando a tela inteira, e aí meu amigo, virou bagunça, entendeu? Que a Rockstar não tem muito jeito pra lidar com o hacker, não é mais novidade, infelizmente, e eu fico preocupado, de verdade, porque é uma vulnerabilidade que a Rockstar não conseguiu consertar. Então, se eles fizeram isso, vai saber o que mais eles podem fazer. Enfim, é isso, eu fico por aqui, vídeo rápido, só pra manter vocês atualizados, e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, gostou do vídeo? Já sabe como dá aquela fortalecida, e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!